Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado. Os jogadores não estão aqui para um jogo, eles querem ganhar o jogo. Os jogadores que jogaram no ano passado, eles estão lá, então os fãs estão vindo, é um ótimo turn-up, e eles estão vendo os jogadores tentando recriar os antigos. Futebol é um esporte que pode ajudar muitas crianças. Eu estou muito satisfeito e honrado de estar aqui, porque para mim, é o meu coração. E é o mais importante. Eu acho que reencontrar os amigos é a maior importância. Alguns a gente já se encontra em alguns jogos que a gente faz, e outros a gente encontra depois de um longo tempo. Eu acho que a maioria das pessoas são estrangeiras, não é? Eu realmente não me sinto estrangeira, se eu estou honesto. Mas é bom estar no campo e compartilhar o mesmo palco com os jogadores, e os jogadores que jogaram no nível mais alto que eles possam. Então, é uma delite, realmente. Sim, tá? Bom, Adinho. Bom Adinho aqui, uma pergunta? Obrigado.